E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD. 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bem Você chega a fazer, quando você não consegue estranho Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tinha a partir da conversa, tudo bem Tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos lá 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 Valeu galera Que a gente não vai gostar da história da população Fala aqui, irmã Fala na cena, se chora aí Vamos lá 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 Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me irmão dessa maneira Deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do bolso Só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso Faz favor, pai, guardeiro E sai do meu Eu não começo, sai do meu E sai do meu Que eu saio tudo que tá no meu bolso Desde que eu te amassei lá no policial Eu não tô dentro do bolso Eu não tô dentro do bolso Primeiro passo, você vai poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora do jogo Até então, você vai vendo qual que é do combate Agora vai ter um jogo de parte Aí você busca revanche no quase Para de revanche no quase Meu mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você Não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora mais um Tá difícil de correr atrás Não tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço uma bola correr Enquanto você acha que eu tinha um remando Tá te perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Você acha que é bom Porque largou na frente De virada é bem nagostoso Pega minha mente Tá correndo pra trás Meu mano tá ligado Tu tá de marola Johnny tá do pique diva Vem pra ver Se eu começo a correr Eu corro mais que a bola Não vai dormir a bola Não ando que se calore Se tu for zagueiro Comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisou Porque é zoado Só tá tirando o retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem bater Se correu Mas tá bola Por isso que você não alcançou O meu passo O que é isso? 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 O que é isso?